A mocidade independente é segundo o samba enredo um turbilhão de luz com umas pitadas de sátira. Assim é descrita a escola em 1980 pelo próprio samba que diz pretende mergulhar o sambista numa tropicália maravilhosa. Poecinha, a mocidade enradia sua magia desde carnaval, ó carnaval, ó natureza linda, deu beleza em vida a este país do pical. Sobre galho e a maravilha, ó e a enredo de vacinação, rios de cascada como o véu de prata na imensidão, imensidão. Rios de cascada como o véu de prata na imensidão e neste inédito bilhão de luz vem a flora e a fauna brasileira de Jesus. O cravo brigou com a lota por causa da margarida gostosa, terra boa, terra boa, tudo que se planta dá. E o gol de anda, a passarada, a luz de anda, a alvorada, numa cifonia de amor, Tupinambá, Tupinambá e de Yoruba, Oroba, França e Bahia, salve meu pai, Oxalá. Aí vem a mocidade independente de Padre Miguel, na rua Marquês de Sapucaí, já com algum atraso. É a sexta escola a desfilar. Até o momento das cinco escolas que desfilaram, segundo os nossos comentaristas, a maior nota cabe a Beija-Flor, que obteve 80 pontos, seguida de Unidos de Vila Isabel com 75, Acadêmicos do Salgueiro com 68, Império Serrano com 60 e Unidos de São Carlos com 58. Vejam aí, portanto, liderando tranquilamente Beija-Flor, que obteve os nossos comentaristas, nota 10 em todos os quesitos. Aí está a cantora Vanderleia, desfilando pela mocidade independente de Padre Miguel. Com um carnaval alegre, brincalhão, comunicativo, cujo enredo Tropicália Maravilha é de autoria do carnavalesco Fernando Pinto. A mocidade independente de Padre Miguel, campeã de 79, pretende conquistar o título de bicampeã. O enredo na definição de Fernando Pinto é uma visão da Tropicália brasileira desde os começos até agora. O trabalho tem uma ligação estética com o movimento modernista de 1922 e uma ligação crítica com o movimento tropicalista de Gil e Caetano. Aí está a Marlene Paiva de vídeo agora. Vários nomes famosos desfilando pela mocidade independente de Padre Miguel. Depois de Vanderleia, Arlene Paiva. A apresentação da mocidade independente se divide em seis etapas. A primeira delas é em se plantando tudo dá, uma visão tropicalista dos começos da terra brasileira, mostrando os frutos que davam e os frutos que deram. Como vimos aí, frutos gigantescos, esquisados. Segundo a visão e a criação de Fernando Pinto. Segundo a parte do desfile, o cravo brigou com a rosa por causa da margarida gostosa. Uma brincadeira de desmistificação da rosa, que é linda e cheirosa, mas a margarida é que é gostosa. Segundo o Fernando Pinto. As alas apresentam flores da exuberância da criação de Fernando. Aí ainda aparecendo, em se plantando tudo dá. Tropicália Maravilha. O samba herredo é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tomenil. O fichador do samba é Ney Viana. Aí está a margarida, que é gostosa. Depois do cravo que brigou com a rosa. O fichador do samba é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos. O fichador do samba é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos. O fichador do samba é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos. O fichador do samba é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos. O fichador do samba é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos. O fichador do samba é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos. O fichador do samba é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos. O fichador do samba é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos. O fichador do samba é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos. O fichador do samba é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos. Aí está o famoso mestre André, o internacional mestre André, que promete mais que uma paradinha, uma inovação. Aí está. Ele introduzido sempre floreados da sua famosa bateria. Notem o detalhe da vestimenta da bateria. O fichador do samba é de autoria de Tchauva Santos, Arsênio e Tchauva Santos. Tem cinquadinho na c 2003 aquitada. Os fiadores do sambam dos peterilha西 até C devaluando readmente a��니. Antes, não há nouvelles, aqui dez amados e a arena. Amém. 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 O Cidade Independente de Padre Miguel, a 6ª escola, desfilando na Marquês de Sapucaí. O Cidade Independente de Padre Miguel, a 6ª escola, desfilando na Marquês de Sapucaí. O Cidade Independente de Padre Miguel, a 6ª escola, desfilando na Marquês de Sapucaí. O Cidade Independente de Padre Miguel, a 6ª escola, desfilando na Marquês de Sapucaí. O Cidade Independente de Padre Miguel, a 6ª escola, desfilando na Marquês de Sapucaí. O Cidade Independente de Padre Miguel, a 6ª escola, desfilando na Marquês de Sapucaí. O Cidade Independente de Padre Miguel, a 6ª escola, desfilando na Marquês de Sapucaí. O Cidade Independente de Padre Miguel, a 6ª escola, desfilando na Marquês de Sapucaí. O Cidade Independente de Padre Miguel, a 6ª escola, desfilando na Marquês de Sapucaí. O Cidade Independente de Padre Miguel, a 6ª escola, desfilando na Marquês de Sapucaí. Muito bonito o visual da Mocidade Independente de Padre Miguel. Apresentando mais um carro que recebe aplausos e empolga o público. Europa, França e Bahia, tratando da Tropicália desvairada, recebendo as influências da cultura estrangeira e as incorporando a sua própria realidade. Esse carro, do lado de Brasileia desvairada, é uma mistura de tudo o que foi mostrado e apresenta resultados urbanos dessa cultura. Mestre André trazendo a sua bateria, vestida de tupi em tempo de emancipação, segundo o carnavalesco Fernando Pinto. Como se vê, todos os assuntos do Brasil tratados com humor. E bem ao estilo da Tropicália. E bem ao estilo da Tropicália. E bem ao estilo da Tropicália, vestida de tupi em tempo de emancipação, segundo o carnavalesco Fernando Pinto. E bem ao estilo da Tropicália. E bem ao estilo da Tropicália. A CIDADE NO BRASIL 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 MÚSICA 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL MÚSICA 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 também, não queria faltar para essa visão tropicalista. Vejam que há alusões a Juscelino Kubitschek, a Jardim López Vargas, uma nota de 10 cruzeiros antiga, vejam mais uma ala curiosa, com o telefone estilizado na cabeça, a buzina, indicando a fantasia de um dos grandes comunicadores da televisão brasileira. A Jardim López Vargas e Jardim López Vargas e Jardim López Vargas. A Jardim López Vargas. A Jardim López Vargas e Jardim López Vargas. A Jardim López Vargas e Jardim López Vargas. A Jardim López Vargas. A Jardim López Vargas e Jardim López Vargas. vai terminando o seu desfile, a mocidade independente de Padre Miguel, tentando a conquista do bicampeonato. Uma tarefa difícil este ano, pela grande apresentação que fez a Beija-Flor de Nilópolis. A Jardim López Vargas e Jardim López Vargas. este é o último quadro brasileiro, que vai fechando a apresentação da mocidade independente. a Jardim López Vargas. A CIDADE NO BRASIL 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 Encerrando então aí O desfile A Mocidade Independente A próxima escola a desfilar Será a estação primeira de Mangueira A sétima escola Esta foi a sexta Rede Globo 15 anos Programação normal O Carnaval e o melhor do Carnaval A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL